Com a pandemia do coronavírus, empresas precisaram se reinventar para poder manter os negócios e também as vendas. Existem saídas e formas de se reinventar para todo mundo preocupado com isso e tem uma reportagem para te ajudar ainda mais. O comércio de Minas Gerais já amarga perdas de R$ 8,34 bilhões desde a consolidação da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Os dados foram divulgados no início de abril pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E mostram ainda que o estado representa a segunda maior queda do país, atrás apenas de São Paulo. Os dados da entidade destacam que 76% dos estabelecimentos do varejo no estado estão fechados atualmente. Na contramão deste cenário, uma empresa do ramo de construção civil de Juiz de Fora lançou um empreendimento ao vivo. A apresentação online foi direcionada a corretores e imobiliárias da cidade. O trabalho, vendeu, assinou, assinou com a caixa, a gente vai dar mais de 50. De acordo com Pedro Alvarenga, gerente de marketing da Inter Construtora, foi preciso vencer o desafio da pandemia, criando oportunidades de crescimento usando novos modelos de negócio. A gente sempre vai para um hotel, para um centro de convenções, contrata um buffet, faz um momento de descontração para o corretor, onde eles fazem network, além de conhecer um pouco do empreendimento, saber o que tem no produto, para começarem a captar cliente, começar com a parte comercial. Em função da pandemia, para preservar a saúde, tanto dos nossos funcionários, quanto das imobiliárias, os corretores parceiros, a gente quis fazer uma live para poder estar todo mundo presente no mesmo momento, sem com que a gente tivesse contato físico. Para evitar aglomerações, a construtora tem fortalecido os canais digitais e implementou um número 0800, que também funciona como WhatsApp. As vendas podem ser feitas online. Segundo a construtora, é hora de unir forças e abranger novas áreas de atuação. A gente mostrou para eles toda a parte de lazer do prédio, tudo que tem aqui, o entorno do bairro Cascatinha, o intuito da apresentação é a gente mostrar o produto em detalhes para o corretor de imóveis. Ele saber o que é que ele vai oferecer para o cliente dele, saber tudo direitinho, o que tem na área de lazer, o tamanho do apartamento, o acabamento. Ele tem que conhecer o produto, gostar do produto, para ele oferecer para uma pessoa. Obrigado. 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 Obrigado.